A CIDADE NO BRASIL 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 Para imaginar toda aquela parte A partir dos dados Os indícios Dos estudos comparados A outra parte Que falta Os cacos que faltam Para reconstituir o vaso A sua plenitude Nessa parte que falta Aí abre-se campo Para muita coisa E para muita subjetividade e por isso é que a história tem que estar sempre a ser reconstruída. E é por isso que alguns também, e por isso se percebe que alguns chamaram, foi um historiador francês que disse que a história é uma grande, vou dar o termo mais adequado, mais politicamente, uma grande meretriz. Porque em cada tempo, em cada época, vai-se constituir muitas vezes também ao serviço da política, do contexto, da instituição a que está ligada, etc. E daí que a história nunca esteja completa, porque esteja sempre a se refazer. Lucien Febre já chamava a atenção, que a grande intenção do historiador é ser completo, mas o que ele deve ser é ter consciência que é sempre incompleto. E por isso é que a história tem sempre a profissão de historiador nunca acaba, nesse sentido. Outro aspecto que gostava também de chamar a atenção, preliminarmente, é o trabalho do historiador, e que também se recosta nas várias áreas. Mesmo na época da cultura, da literatura, mas se situando aqui na área da história. E este trabalho de constante e complexo, nós temos que fazer, e também tem que fazer aquele trabalho que fazem, agora faz-se muito, infelizmente em Angola, em Moçambique, e não se acabou isso, que há aqueles soldados do exército que são responsáveis por detetar minas e fazer a desminagem nos terrenos. Isto é uma boa imagem também para o historiador, porque a história chega até nós, na sua documentação, quer na sua... na matéria-prima, que são as fontes, quer também na história que foi reconstruída no passado, sobre esse mesmo passado, chega muitas vezes cheio de armadilhas e de minas, marcado pelas orientações ideológicas que levaram à construção da história daquele modo. E, portanto, antes de nós construirmos uma história crítica, devemos fazer essa desminagem. E estávamos muito atentos. Esse processo de desminagem é um processo muito complexo, mas que é necessário fazer essa desconstrução para depois voltarmos a construir. E, portanto, nós temos que fazer sempre... E em relação a algumas figuras, instituições, acontecimentos, esse esforço tem que ser obrigatório, que eu também chamaria de chamada exorcização dupla. O historiador também é aquele que exorciza os demónios, que estão muitas vezes associados a determinadas visões do passado. No caso, por exemplo, dos jesuítas, isso é evidente. Quando olhamos para os jesuítas, o primeiro exercício que temos que fazer é exorcizar dentro de nós o demónio do encantamento pelos jesuítas, que vem do filo ao jesuitismo, ou então o demónio da execração. Os jesuítas não prestam para nada. E há documentação, entre o século XIX e o princípio do século XX, está cheio disso. Ou encontramos aqueles que diziam o máximo, ou os que diziam o mínimo. E nós precisamos também de fazer essa exorcização, que é absolutamente fundamental. E, em suma, o historiador é o ressuscitador de mortos. Mas quando ressuscitam morto, ressuscitam uma maquilagem muitas vezes diferente do que ele foi na realidade. Vai pintá-lo com as cores do seu afeto, etc. Como dizia o padre António Vieira. Cada um coloca na tinta de escrever as cores do seu afeto. Vieira. E tem a ver com esta dimensão da subjetividade, que é muito interessante. E precisamos ter em conta também para isso. E isto levou a que a nossa história esteja pejada de alguns que ela queres daqui. Isto está marcado precisamente o que isto que eu acabei de dizer. Isto é, são temas, questões, acontecimentos, figuras, que estão marcadas precisamente por esta controvérsia histórica como marca ideológica forte. E que a própria, hoje em dia, a historiografia ainda não arranjou a solução cabal para determinados problemas que se mantêm. Vou dar alguns exemplos. Entre figuras temos o complexo de bastianos. Dom Sebastião. E há uma série de questões associadas que hoje em dia não estão totalmente resolvidas, apesar de haver-lhe a versão oficial, mas que é considerado também provisório. Por exemplo, saber se ele morreu ou não morreu, ou desapareceu em Alcácer Quibir, e tudo o que se gerou em torno dele. Com o complexo de bastianos. Mesmo o cardeal do Henrique, depois dele morrer, até o século XIX, por exemplo, do século XX, teve também uma leitura completamente controvertida. Os que eram filo-henriquinos, e os anti-henriquinos, que a partir de geralmente a restauração, etc., começaram a responsabilizar o cardeal do Henrique por toda a derrocada e faziam o grande inquisidor e pintavam com cores negras. E houve... E não esqueçamos que... As primeiras crónicas do infante do Henrique, até foram muito luminosas, por exemplo, o próprio Damilhão de Gós escreveu sobre ele e disse muito bem dele. Não esqueçamos... Mas quem encomendou a biografia foi o próprio cardeal. Portanto, estou a perceber. Se a ver quem encomende... Todos estamos atentos a todos estes aspectos, etc. Mas, ultimamente, tem havido uma leitura muito mais equilibrada do infante do Henrique, que até ao século XIX e XIX é quase impossível fazer. Temos outras figuras. O próprio Vieira. O próprio Vieira foi alvo, ao longo de séculos, de anti-vierismo forte. Pombál, o fim, um dos responsáveis por criar uma espécie de visão demoníaca, o próprio gênio demoníaco, só no século XX. E, ultimamente, aquilo é quase uma figura andando em termos de reconhecimento. Entre muitas outras, sem falarmos de figuras mais recentes, que com o tempo vão ter que ter leituras mais equilibradas, como, por exemplo, Salazar, entre outras. E aí estamos muito próximos. É muito difícil de termos uma visão ainda distanciada. E temos o caso fantástico do Marquês de Pombal, que continua a ser um dos escalcanhares de Aquiles da historiografia portuguesa, precisamente porque em torno de ele, dele gerou-se uma espécie de conjunto de leituras que gerou um conflito de interpretações que durou durante muitos anos. Tal modo que o próprio Marco Bloch está no Pombal revisitado, editado em 1982, por a ação de uma grande estudiosa do século XVIII, da Crivo Sociedade Portuguesa do século XVIII, que era Maria Helena Carvalho dos Santos. Maria Helena Carvalho dos Santos. Exatamente. E queria todos os nomes da presença. E mais que não a pergunta que fez foi Pombalistas e antipombalistas. Dizem-me tão somente quem foi Pombal. Estão a historiadora francês a perguntar. Este também chegou. Realmente, a partir da morte de Pombal gerou-se, na cultura portuguesa, duas correntes de interpretação, dois movimentos absolutamente opostos que se degladearam entre si durante dois séculos, século XIX e século XX, sem qualquer capacidade de entendimento, nem de reconciliação. Não foi possível. Foi muito difícil conseguirmos visões equilibradas sobre a avaliação equilibrada do papel de Pombal. E, de facto, de tal modo que Jorge Borges de Macedo, cujos seus testes são fundamentais ainda para compreender Pombal, apesar do seu caráter como ser uma pessoa difícil, os testes são luminosos a vários níveis. E, entretanto, ele também escreveu uma obra interessante. Em 1982, que foi o centenário, o segundo centenário da morte de Pombal, fizeram-se vários congressos, várias obras importantes, até o próprio Padre Manuel Antunes editou na Bruteira e na obra intitulada Como interpretar Pombal. Ele também escreveu um texto interessante, onde convida várias pessoas, várias pessoas que as prescribiam, inclusive o Jorge Borges de Macedo. E ele dizia que Pombal instituiu, ele próprio, e em torno de si, depois, em torno do conflito das interpretações, o que ele chama uma história partidária em Portugal. Este é o que ele chama a partidação com voz que é analítica do Complemento Histórico da Universidade de Coimbra, e que, uma história partidária na leitura, claro, na leitura do nosso passado, por referência aos seus jesuítas e a outros temas, que ele estabeleceu de algum modo em uma grelha de leitura, que depois tornou realmente algo de contradição. E essa história partidária, acende precisamente na visão do filopombalismo e do antipombalismo, acabou por tornar quase impossível o aparecimento de visões equilibradas do Marquês de Pombal até há pouco tempo, até algumas décadas atrás. Aliás, e basicamente, mas quem fica do lado dos filopombalistas e quem vai ficar do lado dos antipombalistas são improváveis aos olhos de hoje. Aos olhos do século XX vivemos em democracia. E, portanto, toda a questão importante quando olhamos para a história, isso é a grande tentação, e olharmos com os nossos valores, com os nossos olhos, aquilo que é o que aconteceu das sociedades vivas de outros sexos tinha outras hierarquias de valores, outras mão de evidências, outras prioridades do que nós. E vão ver que o que é espantoso, o que acontece com o Marquês de Pombal é absolutamente espantoso e, em termos, e em grau para o que existe, muito maior do que o que aconteceu em relação a qualquer outra figura que fosse, figura, não instituição, figura que fosse salvo de interpretações controvertidas. E, curiosamente, os filopombalistas vão-se tornar, no século XIX, os vencedores da morte do antigo regime. E vão ser os liberais, a maçonaria, os socialistas, os anticlericais que englobam a boa parte destes todos, são aqueles que propuseram uma mudança de regime, uma mudança social significativa e lutaram contra o fim do antigo regime das suas instituições. E, portanto, são aqueles, sendo Pombal, ou, isso é que é interessante verificar, o ponto de chegada da afirmação do Estado absoluto, da monarquia absoluta, e o grande líder desse momento de afirmação significativa, entre 1750 e 1777, como é que é possível depois, durante o século XIX, os grandes defensores, os promotores de Pombales vão valorizá-lo, vão ser, precisamente, eles estão do lado oposto deste projeto. Isso é que é, daí que o processo de modificação seja muito interessante. E, do outro lado, os antipombalistas vão estar os legitimistas, os que estavam ligados à valorização e à recuperação do modelo de sociedade de antigo regime, curiosamente. E, portanto, isso é que é muito curioso e vamos também tentar perceber porque é uma proposta. Depois isto é para a discussão, naturalmente. Mas, por exemplo, vou dar aqui já, citar aqui duas, duas, e quando olhamos para a nossa literatura sobre Pombal, mesmo histórias que dizem que são histórias de Pombal ou biografias, etc., elas estão ao do lado negro ou ao pintor do Pombal, salvo raríssimas associações relativamente equilibradas, do lado negro ou do lado luminoso. Comecemos logo pela oração fúnebre de Freixo aqui em Santa Clara que diz assim, o Marquês de Pombal morre, mas não morrerá jamais a sua memória. Não há poder sobre a terra que faça arriscar a lembrança do homem virtuoso. A corrupção dos tempos e o capricho da fortuna estão muito abaixo do verdadeiro merecimento. Este é o juízo que pela boca da independência profere sempre a verdade. Precioso à religião será, em todos os séculos, o Marquês de Pombal, o homem grande. as suas ações serão o exemplo da justiça e do patriotismo e a sua sepultura não poderá dar outro epitáfio mais penetrante nem mais inérgico que o seu nome. A relação de Freixo e do Joaquim de Santa Clara. Mas já para vermos o lado contrário, no século já em torno de 1882, já vamos chegar lá porque fizeram-se as comemorações do centenário, do primeiro centenário da morte do Marquês de Pombal e que realmente foram comemorações absolutamente vivas, participadas de um lado e do outro da barricada, mais de um lado do que de outro e então nessa altura o Caminho de Castelo Branco editou uma obra que ainda hoje é interessante a vários níveis o perfil do Marquês de Pombal e ele dizia assim Ela, a democracia, tem uma ideia, um simbolismo a que chamou Marquês de Pombal adulterando até às condições fabulosas do mito. Ora, eu escrevo de um homem a quem chamo déspota. Busquejei a biografia de um homem feroz e não me esqueci de assinalar o maior número de acessórios e contingências que o fizeram tão cruel. Se ele podia ser melhor e fazer mais do que fez digam a crítica. E portanto ou ainda se quisermos aqui com estas pinceladas agora uma outra vamos ao outro lado no epitáfio do Marquês de Pombal que foi o Marquês de Pombal foi as iséquias foi enterrado em Pombal depois é que foi transportado para a Igreja da memória do Convento dos Dominicanos nós esquecemos que o Marquês de Pombal era a ordem terceira de São Francisco isto é pouco a gente sabe mas a ideia que temos é que ele não fazia apenas parte da maçonaria isso ainda não se sabe bem mas é outra discussão porque de acordo há uma grande controvérsia sobre isso agora o que se sabe realmente é que ele fazia parte mas isso então faz parte de todo o processo histórico que já vamos falar num dos epitáfios dedicados à memória do Primeiro-Ministro de Dom José diz assim aqui jaz Sebastião José de Carvalho e Melo Marquês de Pombal Ministro e Secretário de Estado de Dom José Rei de Portugal o qual reedificou Lisboa animou a agricultura estabeleceu fábricas restaurou as ciências estabeleceu as leis reprimiu o vício desmascarou a hipocrisia desterrou o fanatismo regulou o tesouro real fez respeitado a soberana autoridade cheia de glória croado de louros oprimido pela calúnia louvado pelas nações estrangeiras como Richelieu sublime em projetos igual a Soli na vida e da morte grande na prosperidade superior na diversidade como filósofo como herói como cristão passou a eternidade no ano de 1782 aos 83 anos de idade e no 27 da sua administração muito bem agora vamos ao outro lado Garra Junqueiro Juízo de Garra Junqueiro sobre Marquês de Pombal isto é só a espuma das coisas porque depois isto vai se refletir em grandes tratados noutras obras diz assim Garra Junqueiro o próprio Pombal é o desejado? não fez-se temer não se fez amar cabeça de bronze coração de pedra moralmente ignóbil rancoroso ferino alheia à graça indiferente à dor inteligência vigorosa material e mecânica sem voo sem asas um brutamontes raciocinando claro falta do gênio o dodo de sentir nobreza heroica vida profunda humanidade em suma máquina apenas só dura o que vive uma raiz esteia mais que um alicerce pombala em três dias um deserto quis formar um bosto como plantando traves adoboas com mortos e regoas a sangue se os democráticos e republicanos inspirados e atiçados pelos falsificadores da história ainda estão na resolução de considerar os candeeiros da pública eliminação de Lisboa como cabides para pendurar cabeças de católicos e monárquicos que porventura apareçam ainda na ocasião do advento da gloriosa então são coerentes em levantar o monumento ao marquês de Pombalo mestre em forcas e cada falsos e agora vou-vos ler outra interessante em 1869 Emílio Garcia professor da Faculdade de Direito de Coimbra futuro grão-mestre da maçonaria mais que uma obra que vai ter várias outras edições e que chama assim o marquês de Pombalo lance de óleo sobre a ciência política e administração ideias liberais que o dominavam pleno e primeiras tentativas democráticas do marquês de Pombalo e diz assim portanto faz do Pombalo um maralto da democracia isto aqui também se situa precisamente existem aqui duas causalidades que é interessante isso é preciso também recordar aqui agora nestas análises depois nesta menêutica temos que fazer há aqui uma procura de explicação da realidade neste caso a partir da eleição de uma causalidade como dizia Leão Paulo e a causalidade diabólica ou a causalidade luminosa portanto alguns fazem do marquês de Pombalo a causalidade diabólica do muito mal que aconteceu a partir de então alguns fazem dele e outros fazem dele também o prometeu da modernidade outros o grande Nero e ao mesmo tempo a porta que impediu o progresso do país são vidas completamente antagónicas mas Emílio Garcia diz assim nesta obra de longe fez de uma que este Pombalo o herói reformador e o pioneiro do espírito novo que inspiraria as liberdades conquistadas mais tarde pelo movimento liberal de longe de muito longe nos veio e se gravou em Portugal o espírito de liberdade e de independência arrancou-se de um modo profundo e indestrutível durante a sábia administração de um gênio reformador que lhe preparou o campo das suas legítimas conquistas e promoveu os estorvos e removeu os estorvos que lhe impeciam o caminho por onde mais tarde devia estar seu rasto luminoso foi essa época o prólogo profundo das revoluções e esse homem o precursor admirava o do liberalismo foi a luta gigante dos oprimidos contra os déspotas a reação social contra a reação ultramontana luta na qual a liberdade pareceu sucumbir e deixar-se esmagar debaixo dos pés da aristocracia orgulhosa e da clarecia degenerada e pervertida para mais tarde ressurgir e erguer-se do mal encerrado do túmulo encerrado do túmulo do mal encerrado do túmulo de forma vigorosa e ousada para cantar no dia o merecido triunfo o hino da legítima vitória portanto faz de pombal realmente o precursor do liberalismo como também em 1882 em um ano em que se produz muito sobre pombal aliás as próprias lojas da maçonaria vão se organizar para promover essas cooperações em ligação também com os círculos republicanos estava a emergir fortemente portanto o movimento republicano em portugal a chamada movimento da ideia que era a ideia republicana e que vão tomar o marquês de pombal precisamente como uma espécie de figura avatar figura modelo como uma espécie de figura precursora daquilo que era realmente o projeto de uma sociedade nova de um homem novo e portanto um prometido da modernidade como eles fizeram um desses foi precisamente um dos grandes promotores dessas comemorações em que se iniciou precisamente o projeto foi lançado o projeto de fazer uma grande estátua em Lisboa e só várias décadas depois já de ter que se alusar que ela foi constituída mas começou a sair o grande preditório a grande recolha de fundos para construir a maior estátua que temos em Portugal erguir ao líder político o que é muito significativo demorou para aí uns 50 anos mas fez-se e José de Castro um dos responsáveis líderes promotores dessa campanha também escreveu uma obra que foi Pombalo e o Jesuitismo e agora uma daqui uma das razões principais porque é que Pombalo é glorificado precisamente para evidenciar o seu papel na luta contra os jesuítas contra a igreja alegadamente contra a igreja proporcional do que se revia nisso portanto a interpretação do século XIX é que a fez como é que fez assim e nesta obra diz assim vou lançar uma parte que esta parte é grande ele faz a genealogia dos grandes pensadores e construtores do Portugal moderno e faz de Portugal e faz Pombalo pioneiro do liberalismo e na luta pela libertação do homem e diz assim Gutenberg inventando a imprensa do Henrique criando a escola de navegação em ensaios Bartomeu Dias baixo da gama Colombo e Maganaste descobrindo novos mundos e ele lhe deu demonstrando à face da ciência o movimento da terra Newton e Kepler estabelecendo as leis que regulam o movimento dos astros e por aí acima Augusto Conte introduzindo o método da ciência e criando a filosofia positiva no desenvolvimento do qual segue em letré Herbert Spencer e outros sábios Lutero Zwingli e Calvino pregando a reforma e preparando os enciclopedistas Voltaire Diderot e D'Alembert a proclamação dos brilhantes princípios da revolução 1789 e para aí abaixo o Brasil da Cerveira destruindo e arruinando o edifício do despotismo e do privilégio cujo trabalho incitar a pombal Passos Manoel e José esteve defendendo com uma eloquência sublima os direitos individuais e por aí acima os verdadeiros beneméritos os verdadeiros santos são esses que enumerei e tantos outros têm sacrificado os seus dias em prol da ciência e da humanidade Sebastião de Carvalho e Melo debaixo deste ponto de vista é indubitavelmente o primeiro dos santos de que reza a democracia portuguesa bom mais uma vez aqui como sabemos isto era o projeto de laico de construção de uma sociedade nova que estava na base onde estavam a substituir um processo de recomposição de matriz religiosa criando os chamados santos laicos que iam inspirar portanto a sociedade nova a construção do homem novo e aqui Pombalo mais uma vez estava como o grande prometeu o maior destes todos e como viram o que eu dizia o historiador ressuscitador de mortes mas hoje ressuscitamos o morto e pintamos-o como o morto podia ser um que foi um outro absolutista e aqui pintado como um heraldo da democracia precisamente como é que é possível nós podemos pensar como é possível fazer tal transmutação tal recomposição mas isto enquadra precisamente num processo histórico próprio e a perceber também entender o que é que foi o século XIX e o que é que estava em causa e perceber também o que é que significou Pombalo e o que é que para os diferentes movimentos aqui em em portanto em debate em contradição em disputa naturalmente aqui também sobrejado o aspecto que o liberalismo e depois o projeto republicano tentam afirmar que era a procura de encontrar uma espécie de herói fundador e inspirador por excelência e aqui a importância do destaque do herói que Pombalo aparece aqui como o grande herói desse tempo novo e dessa humanidade nova ao lado de uma série de outros que são depois são destacados e depois o próprio regime republicano vai destacá-los quer dando nomes das ruas as escolas etc as próprias lojas maçónicas vão dar estes nomes por exemplo Pombalo aparece em muitas a nomear muitas lojas maçónicas às vezes a alteração dos nossos dias ou o Voltaire ou os nomes dos simbólicos dos maçons que tornavam maçons por aí acima tudo isso é esse processo de ressignificação reconfiguração etc mas no quadro destes todos o mais espantoso é realmente o próprio marquês de Pombalo e tem a ver com a questão Lucien Boy que é um autor que eu aconselho muito que é um autor romano que publica em França nas Belletres num livrinho muito interessante que é para uma história do imaginário ele dizia assim no nosso imaginário coletivo a imagem mítica para já a dimensão mítica a visão mítica da história desempenha um papel absolutamente importante para o imaginário a capacidade real dos heróis de fazer avançar o mundo conta menos que a sua capacidade presumptiva portanto o Marquês de Pombalo daqueles heróis foi daquelas figuras que foi absolutamente mitificada com funções ideológico mobilizadoras bastante claras e é um caso evidente disso mesmo e portanto depois de um processo de mitificação que foi alvo e que já se viu o Marquês de Pombalo assumiu uma dimensão mítica geniforme tem dois lados o lado luminoso e o lado negro como o mito de Janos indica e neste lado luminoso e à luz dessa ideia da causalidade luminosa das coisas neste caso os liberais procuraram as causas luminosas e todo o projeto de transformação social do século XIX pelos primeiros que o põe um homem novo a sociedade nova que o Marquês de Pombalo como esse esse anjo causal inicial esse prometeu inicial então diz assim Luciano Dóia para o imaginário a capacidade real dos heróis de fazer avançar o mundo conta menos que a sua capacidade presumptiva uma vez investidos pelo imaginário social de atributos excepcionais os grandes homens tomam-se verdadeiramente tornam-se verdadeiramente como grandes homens a sua força nutre-se da crença coletiva do seu papel iminente enquanto mediadores entre a comunidade e o sagrado o destino e a história beneficiais do imaginário condensado eles podem marcar efetivamente o tempo e a posteridade isso serve tanto para os santos cristãos como para os santos likes o que é interessante isso e diz também ainda Luciano Boyd o herói está omnipresente na política como na história no topo da hierarquia encontramos a figura carismática do salvador herdeira e adaptada do imaginário religioso o herói funciona como condensador e amplificador de uma mensagem ele representa uma variedade larga de projetos e expectativas que representa uma variedade larga de projetos e expectativas pombal foi isso que representou no século XIX e não interessa o que ele foi o que interessa é o que ele representava pegando aí alguns aspectos que foram hipervalorizados considerando outros que foram considerados absolutamente menores e vamos dizer então isto tudo é tudo isso é uma espécie de desenraizamento total da história mas como se pode até na cabeça eles estavam a mentir não acreditavam naquilo que não eles estavam convictos porque é que estavam convictos agora vamos lá e vamos dizer e porque é que os legitimistas atacaram pombal e isto falam-lhe a partir do com o miguelismo no século a partir dos anos 20, 30, 40 encontramos até textos altamente críticos de pombal e porquê? se ele foi o primeiro-ministro e o rei absoluto que levou o antigo regime à sua estruturação e afirmação superlativa em termos de poder centralizado e ele foi o grande estruturador e o grande executor aí está para os legitimistas para os antipombalistas há aqui um problema que é para você ter em conta para já e é preciso vermos já o contexto dos anos 20, 30, 40 e 50 do século XVIII em primeiro lugar há aqui uma questão que aos legitimistas é difícil de digerir de compreender e de aceitar que ao facto criou-se a partir de pombal a ideia de que pombal foi o grande líder daquele período e não o rei basicamente passou-se a ideia que o rei era uma espécie de preguiçoso que gostava da caça da arte etc e deixou tudo nas mãos do marquês de pombal para fazer que o bem entendesse de tal modo que até a história e a forma de designar as épocas históricas mudam é como ele roubasse o fogo a Deus até o século XVIII nós designámos a época enriquina joanina petrina para o reinado de Dom Pedro etc com pombal chama-se época pombalina claro que às vezes chamam-lhe época justina mas é sempre secundariamente no nosso imaginário portanto quem se afirmou quem foi o Walter Rex foi realmente o pombal e para os legitimistas isso foi como que ele tivesse usurpado o poder do rei e o rei e foi uma espécie de momento para a monarquia e para aquilo que eles entendem que deve ser o papel do rei a liderança do rei foi o momento de minorização e portanto ao mesmo tempo nós esquecemos como é que este pombal vai castigar vai esmagar aquilo que eram dois pilares pelo menos um pilar principal do statu quo que era precisamente a alta aristocracia que nos estávores tem um momento de esmagamento de domesticação por excelência onde ele faz uma mudança assim também das leis e tenta atenduar alguns privilégios da alta nobreza temos este nós esquecemos quando o pombal chegou ao poder era um pequeno fidalgo tinha casado com uma grande fidalga mais velha mas para casar precisou de raptar durante a noite a mulher e que é para um filme era extraordinário era uma dimensão romântica às onçadas escondidas contra a vontade do pai portanto pombal tem este lado romântico não esquecemos disto mas quando diz aqui esta obra que quem trabalhar no projeto pombal tem que ler obrigatoriamente obrigatoriamente que é das visões mais equilibradas Kenneth Maxwell que diz assim para verem já a diferença de linguagem para a velha aristocracia o próprio pombal era o recém-chegado teve de enfrentar uma oposição violenta para entrar na família do conde de Arcos as atividades a que se entregou como membro da academia de história eu disse da história mas não tenho aqui de história foram interpretadas como tentativas incidiosas de saber coisas acerca das antigas casas de Portugal até o embaixador austríaco se queixava de que entre os representantes diplomados de Portugal e cito cito além do conde de Ponte de Lima embaixador em Madrid nem um só dos enviados de Portugal às cortes estrangeiras é pessoa de distinção mas isto revela a mentalidade vigente ainda hoje atenção este tipo de mentalidade em alguns setores ainda funciona isto não é tão parece que é do século XVIII mas não é tão do século XVIII como isso e o Marquês de Pobal teve que romper esta linha e sabemos que ele teve também foi algo atentado portanto há uma série de situações mas o abatimento da alta aristocracia foi um dos pilares do antigo regime e depois toda a reforma que ele promoveu em relação à igreja a expulsão dos jesuítas e não esquecemos que no século XIX a partir dos anos 20, 30, 40 quem vai ficar ao lado mais ao lado no contexto daquelas sucessão de revoluções guerras civis e etc que o século XIX é um século portanto a sociedade que nós temos hoje foi concebida e que nós usamos dos privilégios das revoluções das conquistas do século XIX e do ex-autório isso foi 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 edificada sobre sangue sobre sangue nós não temos ideia e a confusão mas naquele período a partir dos anos 20, 30, 40, 50 quem ficou do lado do projeto que eu ensinava a restaurar o antigo regime em grande medida aumentar a aristocracia europeia mas os jesuítas restaurados em 1814-15 passaram a ter uma espécie de processo de tentativa perante o Papa e perante aqueles que estavam a apoiá-los nessa recomposição nesse regresso que era mais ao lado também do projeto da sociedade do antigo regime e foram considerados um obstáculo às 9 vezes não todos os jesuítas mas uma parte significativa diferentemente do que aconteceu mais tarde porque os jesuítas tiveram várias fases etc e portanto no século XIX a recomposição e quem estava de um lado ou do outro das trinchas vai marcar também a visão que vão ter do Pombal naturalmente que os legitimistas olhando olhando para Pombal e olhando para o que ele fez em termos de esmagamento dos jesuítas da alta de breza etc o facto de ele se pôr no lugar do rei entre aspas isso vai ser mal lido e ele vai ser responsabilizado nomeadamente em Portugal do enfraquecimento da monarquia que vai levar precisamente à sua queda esta é a interpretação fundamental que é feita pelos legitimistas daí o seu antipombalino feroz os filopombalistas do outro lado vão valorizar extremamente o facto de o banquês do Pombal para já ter se substituído ao rei roubado o fogo a prometeu tentar fazer um conjunto de reformas que eles consideravam significativas no viagem de reformas económicas viando as companhias monopolistas de comércio etc procurando e depois o papel que ele teve na reforma de algumas instituições da igreja e nomeadamente a expulsão dos jesuítas que o século XIX vai usar os jesuítas como uma espécie de bandeira de ataque precisamente de mobilização de concentração de unificação para defender o seu projeto o projeto daqueles que defendiam a sociedade contrária ao modelo do antigo regime e portanto os jesuítas vão ser vistos como uma espécie de último bastião e o facto do Marquês de Pobal ter expulsado os jesuítas considerando uma ordem embora fosse uma das ordens mas foi considerado imediatamente a ordem mais poderosa da igreja católica e isso foi considerado um ato que só por si tão prometeio que abriu caminho a tudo o resto e tudo isso permite valorizar tanto o papel do Pobal e esse ato ao lado depois de uma série de outros nomeadamente a sua política regalista de sujeição da igreja ao Estado que é no que ao temporal diz respeito este regalismo cuidado que agora entramos aqui com termos técnicos portanto o regalismo é no quadro do ultraabsolutismo ou do absolutismo aquela linha ideológica uma das chaves mestras do absolutismo que é a igreja e devido à afirmação do Estado Nacional etc que a igreja tem uma estrutura multinacional como se sabe de estar em cada país em cada Estado no que diz respeito ao temporal submetido ao Estado ficando um espiritual então para para o Papa e para os Rosas mas o que é o temporal o temporal vai desde a edificação de uma igreja à sustentação do clero mas até à nomeação dos próprios bíblicos e padres para as paróquias porque o exercício do poder é visto como a dimensão temporal e eles perguntaram mas porquê a nomeação por isso é que o rei as cortes passaram a propor ao Papa a nomeação dos bispos e o Papa apenas se limitaria a confirmar e não se iria a opor isso claro que não são a grande discussão mas no tempo de Pombal o António Prêmio Figueiredo escreveu livros precisamente para defender o episcopalismo isso é outra outra corrente que ali esteve em confronto no período com o Mal mas isso é uma história muito maior estava em outra conferência muito bem vamos aí frente portanto a valorização extrema da expulsão dos jesuítas que era considerado uma espécie de ordem internacionalista que não obtecia diretamente que se fugia ao controle real e portanto no contexto da afirmação plena do Estado-nação eram vistos como uma espécie de obstáculo portanto esse projeto entre uma série de outros aspectos que permitem explicar mas não é o tema o que é importante referir é que também no século XIX os filopombalistas estavam associados também a um projeto de Estado que era absolutamente nacionalizante que os republicanos tinham um projeto absolutamente nacionalizante aliás nisso eram todos iguais todos eles defendiam um reforço de uma ideia de Estado-nação e portanto eram altamente queridos que em relação às forças das organizações estrangeiras tinham que estar sob controle e portanto a ideia que o século XIX é marcado pelo ataque forte do quadro da Igreja não tanto ao clero de Ocesano não são os mais radicais porque isso era considerado um clero que estava sob a alçada do controle nacional mas contra as chamadas ordens e congregações religiosas que como tinham o centro do poder em Roma ou em França que não são muitos casos do país estrangeiro dada a sua estrutura multinacional em que obteciam precisamente o poder estrangeiro e isso era visto como uma ameaça e portanto as ordens religiosas são sempre caracterizadas como invasoras e como estarão a sua vez sobre o poder estrangeiro daí todo o ataque toda a preocupação em extinguir as ordens em persegui-las em proibir-las etc e as ordens religiosas depois são confundidas com os próprios jesuítas que eram competências internacionais eram consideradas jesuitizadas e portanto à luz dos critérios daqueles que valorizavam Pombal e do seu projeto de sociedade e de país e de Estado o ato houve determinadas medidas reformistas do Marquês Pombal são absolutamente valorizadas e que são consideradas como aquelas que abrem a porta e são precursoras dos princípios revolucionários do ideário revolucionário e das ideias democráticas do século XIX enquanto que os outros aspectos que os antipombalistas vão valorizar bastante para atacar Pombal como a metodologia ousada para impor as reformas em que a democracia não havia nenhuma como sabemos e isso vale absolutamente é completamente minimizada e desconsiderada em função da luz das suas prioridades das suas preocupações do seu ideário e era mais importante e assim se reconstrói a história Pombal ao gosto e à luz da cor e com base da cor dos afetos dos atores em questão bem que Bos de Macedo diga que na relação gostava de citar que é muito interessante nas leitoras de Pombal existem três correntes não só duas mas três podem-se reduzir a duas mas pronto que sejam três uma primeira corrente tem considerado a ação de Pombal como catastrófica para o país que precisa de ser defendida contra governantes da sua natureza ou ideologia outra toma-o como precursor do laicismo anticlerical ele teria por essa via ainda posto o dedo na ferida quanto às causas da decadência de Portugal portanto para remover essa decadência era preciso continuá-lo continuá-lo portanto nos seus projetos anticlerical radical problemas práticos julgam os autores uma terceira corrente onde toma posição Camilo Castelo Branco como sabemos entendia que Carvalho e Mel deve ser julgado quanto aos meios de governo que praticou e ao conteúdo da sua atividade no que se refere à ligação desta com a moral portanto são estas coisas bem identificadas e depois há a grande questão antes que nós especialmente nós estamos muito evados disso queramos quer não e portanto além de tudo isto temos que ter em conta e estar conscientes e daí que sejam calcanhar de aquilo para os historiadores tem que superar estas visões simplificadíssimas e que tendem a termos muitas vezes aquilo que é do taxista que eu chamo que nós temos que superar e que às vezes somos tentados sempre e que eu eu até já eu queria este conceito como eu mesmo às vezes ia de táxi e passava uma coisa uma coisa e eu vinha ao taxista a dizer uma coisa e eu conforme o taxista e então eu dizia assim Pombal volta cá abaixo que eles estão cá outra vez e portanto eu digo aqui há um pombal este grande homem depois o taxista que dizia que foi o facidre etc e eu próprio tinha em casa uma avó do lado materno que dizia que pombal foi o como é que ele dizia que era foi o carniceiro que matou muita gente etc e o do lado paterno que dizia que pombal afinal fez umas reformas interessantes portanto esta moral básica mas que é o destilar destas grandes poémicas destas grandes disputas que depois se destila na mentalidade e consoante a carteira porque cada um aprendeu vai formar um juízo simplificado e sobre pombal nós temos marcados e temos dificuldade em pensar diferente por exemplo a questão do anticlericalismo nós fomos criados neste imaginário também fui criado que pombal era anticlerical ferranho e que domesticou a igreja e que comatou a igreja esse meu tal avó de ser que ele tinha sido um inimigo vestral da igreja nada mais errado o marquês de pombal nas apologias que faz uma das grandes preocupações que tem é defender-se quando tem essa acusação porque ele diz que é o maior colúnia que podiam fazer claro que isso foi justificado em grande maneira pela expulsão dos jesuítas só que à luz do seu tempo do seu contexto não esqueçam o contexto desse grande intérprete isto é muito importante nós termos e que entender aquelas sociedades vivas à luz dos critérios da hierarquia de valores do que estava em causa na altura isto é um complexo porque eu chamo complexo pombal o marquês de pombal achava-se catolicíssimo ele próprio diz e é verdade que era familiar da inquisição que era de ordem de senso ao francisco fazia retiros com os lazaristas ou vicentinos ou padres da congregação da missão e ele próprio diz que edificou e foi patrono e padrinho de várias igrejas e que era catolicíssimo e explica que expulsou os jesuítas para defender a igreja e portanto que ele estava convencido e de facto à luz dos critérios não esqueçamos que a igreja naquele período também estava marcada por grandes disputas internas principalmente na questão do jansenismo que ele estava em muitos dos círculos a que pertenciam os seus conselheiros nomeadamente António Trudeiro de Figueiredo estavam ligados precisamente aos círculos jansenistas que eram por excelência antijesuítas historicamente antijesuítas nós esqueçamos do Banço Pascal e as cartas ao Provincial o António Arnault em França e para o Royal que era a sede dos jansenistas e as novelas Eclesiastic que era a revista dos jansenistas onde publicavam o António Trudeiro de Figueiredo como grande figura europeia da época que era um dos grandes assessores de Pombal e nós esqueçamos toda essa tradição toda essa tradição de disputa contra os jesuítas numa série de setores de franciscanos dominicanos nós esqueçamos que uma parte dos conselhos do Marquês de Pombal além de ser jansenistas eram membros de ordas que tinham disputas históricas com os jesuítas nomeadamente franciscanos dominicanos capuchinhos etc com a parte da equipa de Pombal era formada por eclesiastes e bispos e padres e portanto chamaram Pombal anticlerical de realmente uma simplificação extrema depois há aquela questão de explicar toda a ação do Pombal à luz da sua pertença à maçonaria para já isso é uma questão que tem sido muito disputada ainda é um aspecto que está por clarificar plenamente há duas correntes uma que foi muito protagonizada por Oliveira Marques e Ferreira Benimeli Oliveira Marques foi um historiador português célebre que fez a história da maçonaria Ferreira Benimeli que ainda está vivo foi o fundador e é jesuíta historiador jesuíta que estudou também maçonaria na relação com a igreja e que foi fundador do centro de estudos de história da maçonaria espanhola e que teve uma pequena disputa um debate académico com Oliveira Marques que ainda não escreveu um livrinho e o Oliveira Marques defendia a partir de indícios que provavelmente teria sido maçã viciada em Londres e o Ferreira Benimeli escreveu também Pombalo e a maçonaria e diz que não há indícios suficientes para provar que ele seja maçã curiosamente a história de José que vai dizer que não temos a certeza que ele tenha sido maçã não há provas documentais para o efeito tivesse sido ou não tivesse sido essa valorização da presença da maçonaria eu acho que é absolutamente exagerada o próprio professor António Ventura Nova que escreveu agora recente publicado sobre a história da maçonaria em Portugal diz que não há não temos matéria fundamental suficiente para dizer claramente que ele é maçã e portanto mas tenha sido ou não tenha a maçonaria na segunda metade primeira e segunda metade do século XVIII não há nada a maçonaria do século XIX em termos deste entreixiramento contra os joseítas etc não esqueçámos que uma parte das lojas estavam a ser fundadas em Portugal viadamente na Madeira muitas delas eram frequentadas e fundadas constituídas por membros de várias ordens religiosas como sabemos portanto a ligação e a porosidade era muito maior no século XIX que as coisas mudam de forma e daí que também foi mal depois também é cooptado e torná-lo uma das figuras portanto de referência da maçonaria nesse contexto mas devido a estas razões que eu acabei de elencar em suma e para abrirmos o debate que esta é uma questão muito interessante e polémica e apenas eu apenas aflorei aqui algumas questões gostava de e isto vai ser também quis falar desta conferência tenho pensado estas coisas e portanto vamos começar o projeto do Marquinhos de Pombal se tivermos essa graça de começarmos precisamos estar muito atentos a estas questões e a estes problemas que também servem para outras figuras não estão em grau tão elevado mas muitas vezes quando vamos para a história temos de ser muito temos de estar muito atentos e temos de ter muito o espírito crítico e portanto Portugal o Marquinhos de Pombal é muito mais do que isto do que a história o pintou desta forma dual e portanto o nosso trabalho agora e eficientemente por isso é que eu defendo nomeadamente em relação a estas figuras e é curiosamente em relação a estas figuras das quais muito se disse muito se interpretou muito se falou muito se escreveu mas quase nada se fez em relação à publicação da sua obra ao conhecimento das fontes fundamentais e da importância e é em torno daquelas onde há menos trabalho de publicação de forma sistemática e é em torno dessa onde prevalece onde ainda prevalece as maiores dificuldades em termos de interpretação em que se encontra um caminho justo e equilibrado o Marquinhos de Pombal é uma dessas e portanto o nosso trabalho é um contributo humilde um contributo para que no regresso às fontes possamos realmente contribuir para ultrapassar estas missões simplificadas e erguer a estatura não a verdadeira porque isso é impossível mas a mais próxima da realidade do que foi Pombal e fez a justiça à história mas a justiça da verdade não 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 vamos aqui nem defender nenhum dos lados da da Ricardo mas é um caminho equilibrado e adequado aquilo que foi que as fontes nos poderão dizer que foi a verdade histórica mais próxima da verdade histórica muito obrigado obrigado Obrigado.